A Etiópia, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, disse aos repórteres que a afluência às urnas foi muito impressionante, sem avançar número. Eleições de segunda-feira foram adiadas ou canceladas, num quinto, os circos eleitorais a devido à guerra, a insegurança e o problema logístico. A Congo Democrático e dezenas milicianos depuseram as armas e renderam-se na província do Kivu Norte esta semana. São os primeiros a fazê-los desde que o presidente Xichakedi anunciou lei marcial nas províncias de Itúria Oriental e Kivu do Norte. Sudão, o primeiro-ministro Abdallah Andok advertiu sobre as fraturas profundamente preocupantes no seio das forças de segurança e apelou à reconciliação entre as facções políticas civis e militares. Suíça, representante à ONU na Nigéria, Eduardo Calon, advertiu que 4,4 milhões de pessoas no país mais populoso da África enfrentam insegurança alimentar e pediu à comunidade internacional 250 milhões de dólares para lidar com a crise. Marrocos, o Ministério da Cultura lançou recentemente um projeto para classificar celeiros berberos como património inicial, incluídos na lista de Património Mundial da Unesco.